Essa música é dedicada ao meu tio Samuel Brancis É a nova música dele E a nova música dele O que eu vou fazer Meu tempo bem O que eu vou fazer Eu não sou o homem pra mentir Promessas, mentiras, milagres Esperados, sinais e maravilhas Promessas, mentiras, milagres Esperados, sinais e maravilhas Deus está olhando eu te dizer Que a glória dessa última casa Será maior que a da primeira Filho, não desista de lutar Eu sei que tudo está difícil Mas você não pode parar Não desista de lutar Não desista de lutar Não desista de lutar Não desista de lutar Que a glória dessa última casa Será maior que a da primeira Filho, não desista de lutar Não desistir Eu sei que tudo está difícil Não desista de lutar Amém. Não pare, não pare, não pare Você não pode parar Não vai parar Não pode parar E a glória é da luz da casa Será amanhã? Será cada primeira? Será cada primeira? Será cada primeira? Será cada primeira? Diz-te ajudar Eu sei que tudo está difícil Mas você não pode parar Deus estava onde eu te dizer Que a glória dessa última casa Será maior que a nossa feita Filho, não deseja desmolgar Eu sei que tudo está difícil Mas você não pode parar Começas antigas, milagres esperados Sinais e maravilhas Começas antigas, milagres esperados Sinais e maravilhas Deus estava onde eu te dizer Que a glória dessa última casa Será maior que a da primeira Filho, não desista de lutar Eu sei que tudo está difícil Mas você não pode parar Deus está mandando eu te dizer Deus está mandando eu te dizer Que a glória dessa última casa Será maior que a da primeira Filho, não desista de lutar Eu sei que tudo está difícil Mas você não pode parar Nossa não pode parar Absoluto, exaltado Ele é Senhor Leão Leão, imbatível Leão, imbatível Campeão de Judá Revelação perfeita Santo de Israel Santo de Israel Em seu DNA Mostra os mistérios de Deus Deus está ordinado Nele não há defeito Sente incomparável Ter se achado nas nações Príncipe dos céus Em seu DNA Mostra os mistérios de Deus Antes de ir Tecina Com a morte Amém Amém Estava Amém 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 Ao Amém Amém Jesus, o Teu nome tem poder Pra fazer o inferno inteiro recuar Jesus, o Teu nome tem poder Pra fazer o amor de um servo fiel Que clama E Jesus, o Teu nome tem poder Pra fazer a intimidade recuar E não voltar mais Jesus, o Teu nome tem poder Pra trazer a glória da segunda casa E não há inferno que possa impedir O poder da Tua palavra O fluir da Tua vontade, Deus E não há cadeias que possam nos beber Se Tu estivés conosco E se estivermos em Ti E não há nada que possa nos fazer parar Não há nada que possa impedir o Teu nome Não há nada que possa impedir o Teu nome E não há nada que possa impedir o Teu nome E o Teu nome tem poder O poder, o Senhor, a tua paz Todo inferno e tarde, Senhor, terra Vai, 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 vai Em nome de Jesus, em nome do Senhor, Jesus Em nome de Deus, as milagres, as milagres As milagres, as milagres, as milagres As milagres, as milagres, as milagres As milagres, as milagres, as milagres A tua vontade, Deus E não há cadeias que possam nos errer Se tu estivés conosco, se estivermos em ti Não há nada que possa nos fazer parar Não há nada que possa impedir o teu poder E não há nada que possa nos fazer parar Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder No fluir da tua voz Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder Não há nada que possa impedir o teu poder No fluir da tua voz Não há nada que possa impedir o teu poder No fluir da tua voz No fluir da tua voz Por nós venham Céus me abram Bateias de um pão Do poder E da Tua voz A 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 Tua voz O governo está sobre os seus ovos O pleno homem O pleno Deus O cordeiro e o leão A oferta de paz O justo juiz O grande sumo sacerdote 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 Vai desce, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Ele está descer Ele está descendo aqui, ó Ele é o Senhor O grande sumo sacerdote Que tudo Tua o Senhor ています Nины namoEMA E desceroES O grande sumoissent mighty, vai descer steel is Ele vira, oh, 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 ele vira, oh, oh, o leão da tribo de Judá Ele vira, oh, oh, ele vira, oh, ele vira, oh, o leão da tribo de Judá Ele vira, oh, ele vira, oh, ele vira, oh, o leão Ele vira, oh, ele vira, oh, ele vira, oh, ele vira, oh, o leão da tribo de Judá O descendente de Davi, o homem mais votável Ele ama a justiça e odeia, oh, ele vira, oh, ele vira E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus Agora a gente vai fazer o seguinte Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Olha o que vai acontecer, Maria Ele rasga o céu e desce Maranata, a hora vem Olha a mão, Maria Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maria, a gente vai repetir isso de novo e Deus vai batizar o povo aqui, ó Maranata, a hora vem Olha lá, olha lá, olha lá Maranata, 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 Maranata Maranata, Maranata, Maranata Olha lá, Maria Maranata, a hora vem 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 Ele ganha do céu e desce Que cruza o leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus Que cruza o leão Porque a terra estremeça diante da majestade de Jesus A gente vai fazer um negócio agora Você entra comigo? Se o povo receber, eles reagem Se você sentir, tu reage comigo Há uma nuvem de glória que acabou de pairar sobre essa casa Eu não sei se tem alguém que não está comigo para entender isso aqui Pastora Cássia, acabou de descer uma nuvem de glória sobre essa casa Maria e Deus acabou de me dizer Sérgio Quem estiver ligado na fiação Quem precisa de cura Eu vou curar agora Urapa Calabaia Olha a gente pulando lá Olha a gente sendo batizada lá Deus acabou de me dizer Quem estiver ligado na fiação Ele vai te tocar Agora Receba 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 Olha lá Olha lá Olha a glória de Deus aí Olha a glória de Deus aí Receba a cor Fica até estremeça Diante da glória Olha a glória de Deus aí Olha a glória de Deus Fica até estremeça Olha lá, olha lá Abra a boca Abra a boca Abra a boca Olha a glória de Deus Receba a cor Fica até estremeça Diante da majestade De Jesus A glória de Deus Venceu Receba, receba, receba Uraba a capaia Uribicana a batida Uribicana a capa da palma A capa da palma E Jesus Uraba a capa da palma E venceu E ele vira E ele vira E ele vira Só a bateria não tomou comigo agora Maria Olha isso aqui Agora Deus falou pra mim um decreto Pra eu liberar pra quem tá em casa agora Só que Deus falou pra mim Que é você que ele vai batizar Que é você que vai curar Aponta pra tela Aponta Porque é um anjo Somenávia Acamarció Calamachandarabia Enquanto você está apontando pra essa tela Tem uma mulher Que tá vendo pela televisão E disse assim Deus Eu preciso de uma resposta Através de você Deus falou pra mim Eu tô entrando na tua casa agora Eu vou te libertar agora Eu vou te encher agora E Deus falou Através de você A mesma unção Que tá sendo decabada aqui É a mesma Que tá invadindo A tua casa Agora 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 Abre a boca Abre a boca Abre a boca Olha lá Olha o que eu dou por na terra Olha o que eu dou por na terra Olha o que eu dou por na terra E ele vira Que isso gente Olha a glória de Deus aí Seja cheio E ele vira E ele vira Olha o que eu dou por na terra